Então vamos lá amigos, vamos precisar aqui no recipiente de 3 ovos Vamos também colocar aqui uma xícara de açúcar Vamos colocar uma xícara de chocolate O chocolate que eu estou usando aqui pessoal, amigos, é chocolate 3 corações Esse chocolate tem um cheiro muito gostoso mesmo, um aroma bem forte de chocolate Mas se você não tiver esse chocolate, você pode usar o Nescau ou qualquer outro tipo de chocolatado 2 xícaras de farinha de trigo, vamos colocar aqui aos poucos Fica muito bom esse bolo, muito saboroso mesmo Muito delicioso, vocês vão gostar muito desse bolo Nem precisa levar na batedeira, mas se vocês quiserem, vocês podem colocar na batedeira sem nenhum problema Aqui tem uma xícara de água e uma xícara de óleo Que na hora de descrever aqui, meu irmão na hora de digitar ele esqueceu de colocar É uma xícara de água e uma xícara de óleo E eu misturei os dois e coloquei para ferver Tem que ficar fervendo mesmo Os dois juntos, então é 240 ml de cada um Deixa ferver, quando começar a ferver, vocês jogam em cima da sua massa E aqui eu tenho uma colher de fermento E vamos dar uma misturadinha aqui, olha Olha como fica bonita a massa Ela fica assim, uma massa bem, como é que eu posso? Bem cremosa, muito cremosa Fica muito boa mesmo E o cheiro do chocolate, então, delicioso Agora, amigo, nós vamos colocar aqui em uma forma Se você tiver uma forma menor do que essa, fica melhor Porque eu não tenho uma menorzinha Eu tenho uma maior do que essa, então eu tive que colocar nessa aqui mesmo E esse bolo, você vai untar ele com margarina e farinha de trigo Mas você não vai desenformar Porque esse bolo, ele fica muito fofo E se você tentar desenformar, ele não vai prestar Aí você leva no forno, aí é 30 minutinhos a 200 graus Aqui, né, vamos já preparar a cobertura Uma cobertura simples, fácil Você pode fazer a cobertura aí do jeito que você achar melhor Aqui eu coloquei uma caixa de leite condensado Uma colher de margarina E também, quatro colheres de chocolate Três corações Estou fazendo um comercial das três corações Aqui, não estou ganhando nada Amigos, se vocês ainda não são inscritos Se inscreva no canal Ative aí o sininho Para você receber muita notificação aí Aqui do nosso canal Que vai chegar muita novidade E se você ainda Não deu um joinha Deu um joinha Amigos, ficou aqui a marca da minha mão Aqui, ó, está limpinha a faca Porque na hora que eu puxei ele do forno Sem me perceber Eu acabei amassando ele aqui Porque ele fica muito fofo Ó, aqui eu já estou cortando ele aqui mesmo Por causa que a gente tira só as poções depois Não tem como desenformar Eu não consigo Nunca consegui desenformar esse bolo Se vocês conseguirem, é legal Mas fica um bolo bem gostoso Aí só jogar agora Colocar a cobertura por cima Lembrando que é 30 minutinhos A 200 graus no forno E preste atenção aí no forno Porque tem forno que é mais potente E pode queimar seu bolo Então coloque 20 Depois coloque mais 25 E assim por diante Então vamos aqui agora colocar Deixa eu terminar de rechear ele aqui Colocar mais um pouquinho aqui por cima Fica muito bom, amigos Muito bom Mesmo muito saboroso Muito delicioso Tá, agora, amigos, nós vamos colocar o granulado Coloque o granulado Esse bolo é saboroso demais Muito obrigado vocês que estão curtindo aqui nosso canal Obrigado mesmo de coração Vai estar na descrição do vídeo aqui Todos os ingredientes Vou tirar um pedaço Vou tirar um pedaço aqui pra vocês Olha como ele fica macio Muito macio Muito fofinho Muito fofinho mesmo Olha Fica espetacular esse bolo E agora, amigos Eu vou provar ele pra vocês Vamos lá Tchau Tchau Tchau